Olá, eu me chamo Leonardo e nesse vídeo iremos concluir nosso projeto do CodePipeline, criando um projeto efetivamente no CodePipeline. Vamos lá? Abri aqui o CodePipeline. Vou criar um pipeline novo, vou chamar ele de Orange School. Legal. Vou deixar ele criar uma service role para mim. Vou chamá-la de CodePipeline Orange School role. Show. Advanced Settings, onde eu vou armazenar meus artefatos, eu vou usar o meu bucket que nós temos trabalhado desde o início do nosso projeto, que é o bucket Orange School. Sobre a encriptação, vou deixar aqui que o próprio CodePipeline AWS gerencia minha chave de criptografia. Beleza? Passo 1. Vou pegar meu código no meu repositório do GitHub. Eu já tenho uma conexão previamente feita aqui. E vou pegar o meu repositório chamado CodeBuild Docker. Beleza? A branch, eu vou pegar a branch main aqui. Olha que legal, eu tenho aqui já um webhook, já original de fábrica. Eu inicio o meu pipeline quando tiver alguma mudança no meu repositório. Show de bola, né? Aqui eu vou deixar o padrão do output e o formato. Build Provider. Aqui eu posso escolher entre CodeBuild ou Jenkins. Vou utilizar o CodeBuild. Pegar o meu projeto lá do CodeBuild chamado Orange School. E não preciso mais falar mais nada aqui, já está tudo feito lá. Show de bola. Próximo passo, Deployment. Vou usar o CodeDeployment, que eu já tenho configurado e rodando também. Vou utilizar a aplicação Orange School e o Deployment Group, que vai ser o Orange School Group. Show de bola, né? Próximo passo. Vou só dar um review aqui. E peço para criar meu pipeline. Criando, vamos lá. Show, criou. Antes de iniciar, vou parar um minutinho aqui. Que eu vou fazer uma alteração, que eu não consigo fazer via interface. Eu vou editar o meu pipeline. Qual o stage que eu vou editar? Vou editar o stage de Deployment. Vou vir aqui na ação de Deployment. E vou fazer uma alteração. Input Artifact. Ao invés de utilizar o de Build, eu vou utilizar o de Source. Vai pegar lá aquele... Para quem lembra, lá no CodeBuild, Aquele arquivo .json que nós geramos. Vou utilizar ele aqui agora. Vou dar um Done aqui. Dar nome. Salvou. Pronto. Está pronto para executar. Vou dar um release aqui. E vamos ver se vai tudo rodar de acordo com o planejado. Show de bola. Meu pipeline aqui foi executado com sucesso. Todos os stages dele e as suas transições foram executadas com sucesso. Vamos lá ver se minha aplicação está rodando. Deixa eu vir aqui. Deixa eu duplicar essa aba. Instâncias IC2. Pega o IP privado da minha instância. O container está subindo a porta 8080. Show de bola. Pipeline executado com sucesso. Maravilha. Em história, eu consigo ver os releases aqui. Aqui, justamente, duas ações. Aqui, o pare, para poder fazer a alteração. Depois, a duração dele. Cerca de dois minutos para completar o pipeline. E maravilha. Show de bola. Bom, espero que vocês tenham curtido o conteúdo. E até o próximo vídeo. Não esqueçam de compartilhá-lo. Ativar as notificações. E sentar o dedo no joinha. Até logo. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.